Ei, 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 fama, fale tu que tá Esse tempinho, esse tempinho perde nós aqui Tú tá carente no pé Vem pra plantar na minha direção Pra gente fazendo sexo Tô no pontão pronto a te esperar Vai começar safadeira Agora é hora de aproveitar Você é o momento de fraqueza Eu te convido pra plantar na minha treta Com a peliO vir pra baixo do meu cobertor Eu vou fogueta, fogueta, só buceta E fazer todo esse fio se eu virar calor Eu disponho pra brotar na minha treta Se tá por frio vem pra baixo do meu cobertor Eu vou fogueta, fogueta, só buceta Eu vou fazer todo esse fio se eu virar calor Eu disponho pra brotar na minha treta Se tá por frio vem pra baixo do meu cobertor Por que tá só você irritado E fazer todo esse frio se virar calor Esse é o MQ do Tec 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 Ae MQ do TQR, virou máquina de lançamento né seu burro Vai cabelinho, vai cabelinho Vai cabelinho, vai cabelinho Esse tempinho pede nessa aqui, tu tá carente no sexo Vem pra brotar na minha direção, pra gente fazer no sexo Tô no portão pronto a te esperar, vai começar safadeira Agora é hora de aproveitar, seu momento de fraqueza Eu te convido pra brotar na minha treta Vai cabelinho, vem pra baixo do meu cobertor Vem que eu vou fudar, fudar, só buceta E fazer todo esse fio, seu viraque é louco Eu te convido pra brotar na minha treta Se tá pro frio, vem pra baixo do meu cobertor Vem que eu vou fudar, fudar, só buceta E fazer todo esse fio, seu viraque é louco Eu te convido pra brotar na minha treta Se tá pro frio, vem pra baixo do meu cobertor Vem que eu vou fudar, fudar, só buceta Vem que eu vou fudar, fudar, só buceta Vem que eu vou fudar, 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 Obrigado.